Sem mudanças no comportamento do tempo, do que a gente já vem prevendo com antecedência alguns dias, nós vamos ter duas frentes frias na sequência dessa semana. Uma que passa hoje no Rio Grande do Sul, chega à noite em Santa Catarina, no oeste até o sul do estado, passa ao longo da terça-feira sob o estado de Santa Catarina e o Paraná, e depois tem outra frente fria que passa na quinta sob a região sul do Brasil. Então são essas duas frentes frias. Vou tentar detalhar melhor. Então assim, hoje vai ser um dia quente no Paraná e no estado de Santa Catarina. A temperatura pode ficar próxima dos seus 27 a 30 graus, predomínio do sol, algumas variações de nuvens, o vento clássico chama a chuva de noroeste a nordeste, atua principalmente no sudoeste, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, meio oeste, as áreas da serra e alguns pontos do centro-norte do Rio Grande do Sul, com 50, 60 km por hora. É aquele vento que antecede a passagem de uma frente fria por conta desse maior contraste de temperatura entre essa massa de ar quente e o que está lá no Rio Grande do Sul se formando. Já tem muitas cidades do Rio Grande do Sul que estão com a formação de alguns temporais. Essas células de temporais, de tempestades, estão já se propagando no centro-sul. E à medida aí do dia, chove no Rio Grande do Sul, oeste até todas as regiões, tempo bom e quente, temperatura próxima ou acima dos 27 a 30 graus. E lembrando que essa condição, ela começa a mudar à medida que essa frente fria avança. Então ela chega no final, chega mais aí durante o período da noite em algumas cidades do oeste, algumas cidades do oeste, meio oeste de Santa Catarina, Serra, Litoral Sul. Algumas, principalmente aquelas coladas mais próximas com o Rio Grande do Sul. Inclusive, ela meio que se inclina e pega parte aí da região do sudoeste do Paraná, trazendo a formação de alguns temporais, chuva, truvoada, granizo, ventania. Aí na sequência dessa terça, passa a frente, trazendo chuva, truvoada, risco de temporais em todas as regiões, principalmente nos setores do oeste, da região sul do Brasil. E provavelmente que o tempo já começa a melhorar lá no centro-sul do Rio Grande do Sul, porque ela está avançando, né? E onde ela avança, ela traz chuva, truvoada, esses temporais. E provavelmente que durante a quarta-feira, o tempo já até melhore bastante. No Rio Grande do Sul, o tempo é bom, boa parte do dia. Santa Catarina, amanhece bom, mas depois já começa a ter aumento das nuvens com chuva. Isso principalmente no oeste. No nordeste, centro-leste, é tudo com chuva. Então, segue com chuva durante a quarta em Santa Catarina e no Paraná, mais para tempo bom no Rio Grande do Sul. E aí na quinta-feira, forma outra frente fria. Através dessa baixa pressão, nós vamos ter aí a formação de uma frente fria polar, que deve estar resultando em temporais, tempestades, chuva, truvoada, graniz e ventania, e uma queda violenta da temperatura. Uma queda, assim, absurda da temperatura. Essa frente fria, ela está associada a um ciclone extra-tropical que vai estar sob as áreas do Oceano Atlântico. Não tem nada aqui no continente, é lá no Oceano Atlântico, bem afastado. Mas o contraste entre essa baixa pressão que vai estar lá em alto mar e o centro de alta pressão, o mecanismo de giro, forma uma pista de ventos. E essa pista de ventos é o minuano, que é o clássico minuano, que vai favorecer rajadas de 50, 80 km por hora na faixa litorânea, principalmente no litoral sul a Florianópolis. Florianópolis, as praias de Florianópolis até lá no sul do estado, Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, as rajadas nessas praias devem ficar entre seus 50 a 100 km por hora. Perguntaram para mim, o litoral norte? Não, não é litoral norte. Litoral norte é vento normal minuano, 50, 60 km por hora. Por quê? Porque o ciclone vai estar bem afastado da costa e provavelmente vai manter um mar extremamente agitado. Isso vai manter, tá? Então seria isso. E quanto à questão de neve, tem chance de neve sim entre a tarde, a noite e da quinta, madrugada, amanhecer da sexta, nas áreas altas do topo da Serra Catarinense. São Joaquim, Bom Jardim, Urupêmo, Urubici, principalmente nessas áreas mais altas, os morros, chuva congelada, neve, pode estar acontecendo nesse período que eu mencionei por conta do ar frio e úmido presente nas primeiras camadas da atmosfera. E o encontro desse ar polar aí que potencializa essas nuvens que tem um potencial para estar trazendo neve. Tá bom? Então tem chance sim. Tem previsão de neve. Então nós vamos ter aí essa probabilidade. E provavelmente que vai esfriar bastante. Quinta-feira, tarde e à noite, vai esfriar bastante. Ah, quando que vai ser o vento minuano, o vento do quadrante sul? Vai ter dois minuanos. A primeira frente fria passa amanhã. Então amanhã já tem minuano sudoeste a sul, no litoral sul, com rajadas de 50, 60 km por hora. E outro minuano que vai ser da quinta-feira em direção à sexta-feira. Daí esse minuano é mais forte. É esse que eu comentei agora ali do ciclone, que vai estar lá no Oceano Atlântico, bem afastado da costa. Entendeu? Então é isso. É 50, 60, 50, 80 km por hora no geral nas cidades do litoral sul e uns 70, 80, 100 km por hora nas praias. Que praias? Cabo de Santa Marta, Jaguaruna, essas áreas do rincão. Praias, tá? E um vento bem frio e gelado. Agora, com relação à entrada da massa de ar polar, ela deve estar desmoronando a temperatura do oeste até a serra. Em todas as regiões do sul do Brasil. É uma das massas de ar polar mais fortes do ano. E era o que eu e o Coutinho já vinham falando. A gente falava, calma pessoal. Logo, logo chega o frio mais forte. Ainda tem massa de ar polar pra vir. A atmosfera não se cobra. Tem uns mortapau aí, uns jaguar aí que falaram que não ia ter nada, que ia passar em branco, que acabou o frio. Tá aí, ó. O que a gente já havia comentado já tá se confirmando. Então é isso, né? Então, massa de ar polar ingressando e trazendo frio. Acabou. A atmosfera é dinâmica. Ela se cobra. Se teve calor agora em julho, não vai ficar assim de graça. Aí tem que vir coisa pra cobrar isso. A atmosfera, ela trabalha com equilíbrios. Ela tenta sempre igualar zero. O que mais? Frio forte. Os dias mais frios. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Provavelmente vai ser o sábado, mas sexta e o sábado vão ser dias frios com jada ampla no estado de Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então é isso. A região sul do Brasil. Lembrando que esse canal aqui é direcionado pra região sul do Brasil. As outras regiões é o Coutinho que tá fazendo. Tá bom? Breve, mais pra frente, eu também vou fazer outras regiões. Mas por enquanto, eu tô fazendo só o sul do Brasil. Então assim, pessoal, é a massa de ar frio mais forte do ano, pelo menos aqui na região sul do Brasil. Isso eu posso garantir. Ela se iguala àquela de junho, do 12 de junho, né? Aproximadamente. Então é uma massa de ar polar assim bem expressiva. Mas seria isso, pessoal. Geada ampla, temperaturas entre 0 a menos 5 graus na maioria das cidades do oeste, meio oeste, do oeste do Paraná, centro-leste, tudo. Menos as áreas do litoral, Vale do Itajaí, que a temperatura é um pouquinho maior, de 0 a 4 graus. Mas pode pontualmente negativar em algumas áreas do litoral. Pode. Principalmente no sábado. Mas isso aí a gente vai trazendo os detalhes até lá. E pode ter alguma garoazinha localizada no domingo, porque o domingo já perde força. A massa de ar polar já entra, o vento nordeste aí já perde bastante intensidade. Tá bom, pessoal? Grande abraço pra vocês, tudo de bom. A gente volta a conversar ao longo aí da manhã, nesse mesmo horário. Beleza? Grande abraço.